Música Pessoal, eu acabei de receber todos esses produtos aqui diretamente da loja Bangu Que é a loja parceira aqui do canal, né? Chegou em apenas 18 dias, pois é, me surpreendeu Chegou em 18 dias apenas Não paguei nenhuma taxa E chegou tudo aqui, tudo em um pacote só São 9 caixas aqui, mas tudo chegou em um pacote só A gente vai conhecer agora nesse vídeo cada um desses acessórios E já dá uma dica de compra aqui pra vocês que estiverem interessados em algum desses aqui Já vai deixando o like pra ajudar aí, né? Então, vamos lá Música Pois bem, pessoal, a gente recebeu todos esses acessórios aqui em um único pacote 9 caixas, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacotes em um só Chegou em 18 dias E eu realmente me surpreendi Porque produtos que são liberados sem tarifação Geralmente demora mais pra chegar, né? Nenhum desses acessórios foram taxados E ainda bem que chegou rapidinho Então já vou recomendar aqui pra vocês Não vou me prender muito em detalhes não, viu? Então aqui está uma bandeja carregadora wireless charger, né? Que vai servir pra qualquer dispositivo que tenha tecnologia QI de carregamento sem fio Como o Nokia 8, o Sirocco que foi lançado recentemente O iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Galaxy S8 e o Galaxy S9 também é suportado Vamos abrir aqui rapidinho a caixa Olha só, tá aqui o acessório, né? O cabinho carregador E tá aqui o acessório, né? Ele funciona mais ou menos assim, né? Você conecta isso aqui ao seu smartphone via Bluetooth, né? Deixa ele recarregando na bandejinha Porque pra você não tirar ele da bandeja quando ele receber alguma ligação Você deixa ele conectado via Bluetooth E aí quando o seu celular tocar Só é pegar aqui, ó Chega aqui e atender, ó Aí você deixa lá seu smartphone recarregando Então esse acessório aí também é muito interessante Então é uma boa dica, né? Esse acessório inclusive está... Na verdade eu vou deixar o link de compra de cada um desses acessórios Não vou falar de preços aqui Porque os preços podem mudar Não sei quando é que você está visualizando esse vídeo Então vou deixar todos os links de compra de cada acessório Na descrição desse vídeo Aqui está um fone também muito interessante Vem com esse estojozinho aqui Pra você guardar ele e levar pra qualquer canto Então além do fone sem fio Você também tem aqui a possibilidade de usar apenas esse acessório aqui E colocar na sua orelha Se você não for utilizar apenas esse acessório Você pode tirar isso aqui E encaixar aqui Encaixar aqui, pronto Aí é só conectar via bluetooth É o seu smartphone É muito interessante esse fone E tem uma ótima qualidade Eu já experimentei Não adianta experimentar de novo aqui Porque vocês não tem como ouvir o que eu estou ouvindo Mas eu posso confirmar e dizer pra vocês com toda certeza Que esse fone é de ótima qualidade Também não lembro o preço dele Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo Desse fone aí A marca é Borofone Eu acho Aqui está também pessoal Um fone bluetooth Que é muito interessante É muito próximo ali daqueles fones da AKG Que é incluso no pacote de compra do Galaxy S8 Eu já recebi um outro aqui Um desses fones chineses Mas não tinha qualidade tão boa como esse aqui tem Como eu falei Não adianta eu testar novamente aqui Porque vocês não vão conseguir ouvir o que eu estou ouvindo Mas eu posso dizer pra vocês com toda certeza Que esses fones são de ótima qualidade E é bluetooth né Você liga aqui Beleza Conecta via bluetooth E pronto Começa a tocar Não tem nenhum segredo pra conectar Inclusive já está conectado o meu iPhone aqui Mas eu não vou experimentar não Pra não me prolongar muito Neste vídeo aqui Aqui está também um fone bluetooth Só que esse aqui é muito exótico Nem vou abrir a caixa dele aqui Mas se você se interessou Vou deixar o link de compra aí na descrição do vídeo Nem vou abrir Na verdade vou abrir sim E aproveitar aqui que eu já estou na chuva Quem está na chuva É pra se molhar Está aí É um fone bem exótico Eu mesmo não teria coragem de usar um negócio desse na rua não Mas se você gostou Está aí o link na descrição do vídeo Esse aqui já é algo bem interessante também Não lembro o preço agora O link também está na descrição do vídeo Mas uma caixa bem interessante E ela vem com um cabinho carregador E outro cabinho aqui pra você conectar no seu smartphone E conectar ao dispositivo Então você encaixa aqui Essa paradinha Olha já reconheceu aqui E aqui você conecta também ao seu smartphone E começa a tocar Você pode clicar no botão aqui de luz Que aí vai mudando aqui Com a luz apagada as cores ficam mais vivas Então branca, verde, de novo vermelho, azul Com as cores bem interessantes E a qualidade é muito boa também O volume você controla pelo smartphone mesmo É bem interessante Aqui também está incluso também uma pulseirinha É uma daquelas semelhantes à Mi Band Eu sempre recomendo muito a Mi Band 2 Mas se você quiser algo um pouquinho diferente da Mi Band Está aqui esta pulseirinha também Que vai servir para você sincronizar seus dados com o aplicativo Suas atividades físicas Na verdade esta aqui é a Smart Band MG Core 2 Esta aqui já é a versão mais recente A versão 3 MG Core 3 Está aí, se vocês se interessaram O link de compra está na descrição do vídeo O que mais temos aqui para mostrar pessoal Este aqui também é uma Smart Band Eu acho que não é Não chega a ser um Smart Watch Porque ele não tem no Ronda Android Você não pode instalar aplicativos Então quando tem um sistema operacional bem simplório Apenas focado para você visualizar as horas Visualizar calorias Batimentos cardíacos Atividade física de modo geral E a bateria dura um pouco mais que o comum Nos Smart Watch Então eu considero uma Smart Band Uma pulseira Na maioria das vezes Quase todos os dias Você tem que recarregar o Smart Watch Com a Smart Band é um pouco diferente Pois os recursos são mais limitados Para a bateria durar um período de tempo maior Então está aqui Um relógio também bem interessante Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo Também já até sincronizei com o meu iPhone Funcionou perfeitamente Não tive nenhum problema para sincronizar Temos aqui também este fone Este aqui não me parece ser tão interessante não Mas estou mostrando aí para vocês Caso vocês tenham interesse Estes fones aqui Eu encaixei na minha orelha Quer dizer, tentei encaixar na minha orelha Mas não encaixei de jeito nenhum É muito grande Está aí Estes fones são assim Você tira ele daqui Veio separado Agora já encaixei Olha só E daí só é plugar no seu smartphone E começar a escutar suas músicas Mas eu particularmente Não gostei muito destes fones não Eles são muito grandes Ficaram caindo na minha orelha Eu não sei como é que vai ser na sua Se você é do orião Isso aqui é uma besteirinha pessoal Isso aqui é só umas coisas Emborrachadas Para você deixar preso na sua mesa Para você segurar os cabinhos Que ficam em cima da sua mesa Vem em quatro unidades E também vem com esta fitinha aqui Que cola dos dois lados Para você colar Para você colar estes acessórios Em cima da sua mesa Isso aqui é naquelas fita Fita fixa forte Que cola dos dois lados Pois bem pessoal Esses foram os acessórios Que chegaram aqui Para mim da loja Bangu Volto a dizer que foi da loja Bangu Todos os links de compra Estão na descrição do vídeo Se você se interessou Por algum destes acessórios Que eu mostrei neste vídeo O link está na descrição do vídeo Então volto a dizer Chegou em 18 dias Isso depois que entrou no Brasil Quando já aparece lá Encaminhado para Estabelecimento em Curitiba A partir deste momento Até chegar no meu endereço Foram 18 dias apenas E fui liberado sem tributação Nenhum destes acessórios aí Foi tarifado O que é muito bom Então pessoal Vou ficando por aqui Um abraço Deixa um like no vídeo E até a próxima